Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês as melhorias que nós fizemos aqui no nosso motorhome. Então, bora pro vídeo. Olha aí, ó. E vejam só as melhorias. Olha quem tá aí dentro. A dona Thalia. E olha aí quem veio dizer alô pra galera aí, ó. O Gatuco. O famoso Gatuco, que a gente achou ele abandonado. E agora faz parte aí do nosso amigão do peito. Então, o que a gente fez de melhoria? Deixa eu entrar aqui dentro, porque tá chovendo. Bate pronto aqui o armário. Que antes tava aberto, né? Vou colocar um antes e depois pra vocês verem. E vou fechar também aqui a porta, porque parece que tá molhando aqui dentro. Então, aqui em dias de chuva, as melhorias que a gente fez no motorhome. Inclusive, olha só, galera. Então, a gente vai apresentar o carro sentado aqui no balcão, né? E também vai virar a nossa cama, mas principalmente durante o dia e o balcão, né? Então, atrás de mim aqui, a segunda melhoria foi colocar esse armário aqui. Cara, vai facilitar bastante. Então, como a gente vai se encostar bastante aqui, a gente não colocou gancho, né? A gente fez um buraco pra abrir as portas, né? E aqui dentro a gente colocou uma prateleira. Essa porta também abre pra fora. E a gente quer colocar coisas miúdas aqui, né? Depois eu dou um close aqui na janela. Deixa eu já mostrar, porque senão depois eu esqueço. Olha aí, ó. Lógico, né? Tem que fazer os acabamentos ainda, mas... O grosso é esse. Duas prateleiras aqui. A gente colocou mais uma manta aqui, né? Que é um... Como se fosse a parte térmica. E aqui também tem um papel contact no vidro. Era pra ser maior aqui, ó. Pegando o jeito, hein? E aqui tem a lâmpada original do Blu, né? Ela soltou aqui, depois tenho que encaixar direitinho ali. Ó. E aqui em cima também tem espaço, né? Então dá pra guardar um monte de treco ali. Coisas de fácil acesso, imagina, escova de dente, sei lá. Vamos lá, né? Se é certo. Pra quem lembra, tinha ficado só uma prateleira. E agora ele também tem uma porta que abre pra cima. Então faça ali tendo espaço, né? E... Ó. Aqui eu vou puxar os fios, né? Tem que descer um fio aqui dentro. Pra colocar o detector de gás. Vai ter um botijão de gás, então a nossa segurança. Aqui atrás. Não vai dar pra visualizar aqui, né? Mas tem um espaço mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Onde a gente vai conseguir colocar alguns cadeirinhos de camping. Essas coisas aí. Isso aqui, ó. É o nosso piso vinílico. Ó. É dessa cor aqui, ó. Ó. Ele é um madeirado, né? E a gente quer colocar no chão, talvez até aqui em cima. Ou a gente compre outra cor, né? Pra colocar aqui em cima. Vamos ver. Aqui a gente vai colocar carpe. Futuras melhorias, né? Passar cola quente. Coloca uma cola quente. Aqui a nossa clarinha boy. Olha só. Dia de chuva. Tá fechada. Sem problemas, né? Não vou abrir porque tá chovendo. Mas olha só daqui a cortina. Tem que fazer os acabamentos lá no canto, né? Pra não entrar luz. Mas tá bem massa. Ah, na frente também vai ter... A gente vai colocar a proteção, né? Pra não passar nenhum tipo de luz. E também proteger contra o calor. Fechei. Agora que a gente viu que tava molhando aqui os... As madeiras, ó. As borrachas. Enfim, isso aqui é tudo compensado naval, né? 99% é compensado naval. Com exceção aqui que é MDF. E isso aqui é uma outra madeira também. Que eu não sei o nome. E esse forrinho aqui atrás que eu vou usar. Então, pelas portas de trás do guarda-roupa. Que eu vou fazer... Ó, já tem até coisa, já, hein? Tem certeza. Que eu vou fazer a... O fundo, né? Desse armário aqui. Porque lá é a janela, ó. Também com papel contact. Olha lá. Os fios brancos, né? Que são a parte elétrica. E aqui eu coloquei esses ímãs de melhoria, ó. Aqui tem um ferrinho. E aqui são ímãs. Então, quando o carro tá em movimento, ó. Ele tem uma pressão aqui pra abrir, ó. Deixa eu fechar essa daqui aqui. Deixa eu fechar. Pode fechar. Abre ali. Ó. Pode ver que ele tem que fazer um pouco de força pra... Porque o ímã é bem forte, tá? Ele é pequenininho, ó. Mas ele é bem forte. Além disso, eu também coloquei ímãs aqui na... Nas travas, né? Ó. Tá chovendo bastante, galera. Senão eu abriria. Aqui, ó. Deixa eu virar nos 30 aqui, ó. Vamos ver como que vai ser em dia de chuva, né? Aqui, ó. O nosso armário. Que também tá cheio de... Ó. O ventiladorzinho. Tem o tripé aqui. Tem outras coisas aí que eu tenho. E aqui, ó. Eu coloquei a proteção, ó. Esse ferrinho. Também coloquei os ímãs aqui, ó. Então, ou seja, quando o carro tá em movimento... A tampa não vai... Abrir tão fácil, sabe? O ímã, ele tem uma boa pressão, ó. Ó. Tem que fazer um... Um pouco de força para abrir. E aqui, vamos ver como que vai se comportar. Senão eu vou ter que também colocar um... Um ímãzinho aqui, ó. Mas agora eu já tenho experiência. Eu vou colocar ele embaixo. Aí não atrapalha a prateleira. Mas isso que vai aprendendo, né? Fazendo. E o que mais foi? Ah, essa borda aqui não tinha. É, essa borda também aqui. O Arão. Detalhista, né? Ele fez essa curvatura aqui. Inclusive, um salve pro Arão aí. Que ele me ajudou. Na verdade, ele que fez todo o trampo. E eu ajudei ele, né? Aqui, cara. Deu uma dor de cabeça pra prender. Esses armários, ó. As curvaturas aqui no lateral. E também aqui embaixo, ó. O cara é engenhoso. Também é essa parte pra fechar aqui, ó. Primeiro ele fez esse L aqui, ó. Colocou uma proteção, né? O lateral. Fixou aqui. Aí sim. Ele fez essa fixação aqui, ó. E depois ele colocou mais essa capa aqui atrás. Onde prendeu aqui a dobradiça. E aqui também. Fixou lá no lateral aqui, ó. Esse toquinho. Pra porta não entrar pra dentro, né? Tem um lado aqui que prende. Mas eu tava batendo cabeça. Como é que eu ia fazer, cara? Aí ele, assim, pensou 10 minutos e já fez. Então o cara tem... Aí ele tem que passar pra eles também, né? Por isso que a cor tá diferente. É. Bem lembrado, tá ali. Então você consegue ver a diferença, né? Esse aqui é o... É o... Com a peça do naval. O gato querendo se esconder. É tímido pro vídeo. Ele indo lá pra frente. Cara, mas esse gato aí, ele vai ficar super adaptável, né? Porque... Ele entra com a gente aí... Não tem crise de ficar miando, sabe? Não fica... Miando à toa. Então olha só o resultado. Verniz, né? A gente passou uma mão e meio, duas mãos, duas mãos aqui, né? Duas. Tava com... Peguei uma latinha pequena. Achei que ia dar, mas não deu. Então aqui como é novo. Ah, isso aqui também não tá finalizado 100% ainda. Eu vou comprar a... A corrediça, né? Eu não vou abrir tudo aqui pra não bater no gatuco. Inclusive lá dentro tem um aspirador 12 volts. Vai ser bem eficiente, ó. Tem um restinho de madeira que eu vou aproveitar pra alguma coisa. Aí aqui eu vou colocar duas travas lá pra puxar, porque aqui vai ser a geradeira, né? Então tem que tá bem firme. Tá bom o espaço, gatuco? Tá legal aí, que é confortável? Curtiu? Ah, figura, né? E aí... O lugar deixa aberto. Então, por isso que a tampa também tá sem verniz, né? Porque foi colocada ontem. Vamos encerrar o vídeo lá, gatuco. Fala pra galera se inscrever no canal, deixar o like e comentar. É isso aí? Pra te acompanhar, né? Vai viajar junto com a gente ou vamos deixar aí você e blumenau? Vai junto, né? Vai de boa já, ó. Olha só, acabei de colocar no coda e já ficou. Vai ele, que é puxicar, vai lá puxicar. Fala. Catuquês. Fala. Olha pra fora. Então galera, o que vocês acharam das nossas melhorias aqui no projeto do Motorhome? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se o projeto tá ficando legal, se você acha que tá ruim, se você acha que tem que ficar algo diferente, uma sugestão, melhoria. Pode deixar aí nos comentários. E é isso aí, a gente tá gostando bastante. Agora vamos agilizar o verniz, vamos agilizar a parte aqui de acabamento, né? Vamos colocar o carpe. Vamos deixar o piso vinílico por último, porque aí quando a gente passar o verniz também aqui no forro, né? Pra proteger contra os cupins e tal. Algo que eu deveria ter feito, deveria ter passado o selante contra o cupim e não passei. Vamos ver se a gente vai conseguir escapar aí dos cupins. Vamos ver se o verniz vai dar conta. Aí basicamente falta a parte de fornecimento de água, porque aqui a gente consegue colocar até 40 litros de água, só que também tem que descartar ela. Então vamos colocar aí 30 litros de água que eu conseguiria colocar aqui. Eu já vi que tem uns litros de água estreitos. Talvez eu consiga colocar aqui dessa forma. Aqui no teto, eu pensei em fazer de cano de PVC. Tomar tutando ainda pra ver qual que é a melhor solução. Inclusive, se você tiver uma boa ideia aí, deixa nos comentários. Outra opção é colocar água embaixo. Vamos ver se essa é uma boa ideia mesmo. Tô vendo a questão de custo, a questão de viabilidade e tal, tudo isso. Além disso, tem a parte da eletricidade. Então, pra gente ligar a nossa clara boia, tem já as LEDs aqui, vai facilitar na iluminação, mas tem também as fitas de LED, né, que vai ficar aqui. E precisa de bateria. Baterias estacionais, elas não são baratas, não. Inclusive, se tiver algum patrocinador pra apoiar o canal. Tamo aí. Além disso, placa solar vai ter uma função de carregar a bateria. Então, a gente também tá analisando o custo pra ver quando que a gente vai conseguir comprar. Outra coisa. Tem como a gente abastecer a bateria de 12 volts pelo alternador do próprio carro. Ou tendo um inversor. Carrega no 220, transforma pra 12 volts, né. E aí sim a gente vai conseguir alimentar a giradeira, que a gente vai comprar ainda. E tudo que a gente precisa. Celular, GoPro, notebook. A própria clara boia. Enfim, iluminação geral, né. A própria torneira vai ser... A bateria, então, vai ter que ser recarregável. Falta comprar o botijão de gás. Inclusive, a gente já tem muitos acessórios, né. Acho que a gente já pode fazer, inclusive, um vídeo mostrando tudo que a gente já comprou. Fogão, torneira, a questão aqui da intergente. Tudo que a gente já tem aqui pro Motorhome que vai facilitar a nossa vida. A gente pode fazer um vídeo sobre isso, se você tiver interesse. Comenta aí que a gente grava pra vocês. Instalamos essa cortina pra facilitar aí a privacidade. E primeiro pra não chamar a atenção dos móveis, né. Porque senão todo mundo tava vendo que a gente tinha um Motorhome no carro aqui. E como a gente não tá na estrada ainda, a gente tá usando como carro normal. Então, fica estranho, né. Então, a cortina aqui vai também facilitar no dia a dia. Ela tem uma abertura aqui no meio. Então, com velcro, né. Então, é um espaço ali, se você quiser olhar pra estacionar. Ou simplesmente tá na estrada dirigindo, o cara abrir. E também pra não chamar tanta atenção. De repente, policial, etc. Eu não sei se tem problema com isso, tá. Eu já pesquisei, eu vi que não tem informação pra fazer adaptação no documento de Motorhome. Mas, enfim. Se alguém souber também, deixa aqui nos comentários. Eu já passei, eu vi que não tem informação.